Salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, hoje eu vou falar de HK50, muita gente me pede HK50 Marcelão HK50, HK50 Vamos falar do HK50, que é um ativo que eu já operei durante muito tempo, ainda abro algumas operações, ainda brincando no HK50 E existem estratégias específicas para HK50, principalmente estratégias de abertura de mercado E eu vou te contar depois da vinheta Eu que operei HK50 durante muito tempo, hoje eu opero menos HK50, todo mundo sabe que eu estou focadado no chá USB Então hoje eu opero bem menos HK50 Quando eu operava HK50 com mais frequência, eu tinha estratégias específicas para abertura de mercado Porque o HK50 ele abre às 22 horas e 15 minutos, ele fecha 1 hora da manhã e ele retorna às 2 horas da manhã Não que ele não tenha uma boa volatilidade depois das 2 da manhã, porque ele até movimenta bastante depois das 2 da manhã Mas eu sempre tentei buscar as minhas operações antes do primeiro fechamento, que é a 1 hora da manhã Então antes do primeiro fechamento, eu tento bater as minhas melhores ordens E existem algumas regras de posicionamento antes da abertura do pregão Então antes da China abrir, antes do mercado abrir no geral, você tem que ficar atento em algumas situações Que vai te ajudar muito no seu desempenho Vamos se atentar a algumas delas Compartilhando na minha tela com vocês aqui, eu vou colocar já no grafo de HK50 E já vou aqui meio que deixar uma análise pronta aqui já, como se o mercado fosse abrir Imagine agora, o mercado está fechado, né? Imagina que a gente vai ter a abertura do mercado às 22 horas A gente tem que levar alguns pontos de referência Quais são? Primeira regra do HK50, a regrinha básica que eu utilizo É que o HK50, ele tende a corrigir o gap na abertura A gente tem que prestar muita atenção nisso Marcelão, o HK50 vai corrigir o gap todo dia? Não, porque o mercado ele não é previsível O mercado ele muda todo dia Só que ele tem uma probabilidade maior de corrigir Até porque se fosse igual todo dia, se fosse uma certeza Pô, é muito fácil É só você comprar ou vender na correção do gap todos os dias E o mercado não é dessa forma Mas você tem uma probabilidade de acerto maior Quando você aposta na correção desse gap E eu vou te mostrar nesse vídeo como você deve fazer isso Primeira coisa que eu coloco no HK50 é decidir qual é a variação de tempo gráfico que eu vou utilizar Pra você não ficar perdido no gráfico Muita gente fica só peando o tempo gráfico Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, 15 minutos e por aí vai Esse cara que tá perdido Porque ele olha pro gráfico Pensa, pô, mensal tá caindo Pô, semanal também Pô, diário também H4, o cara bota no M1 já tá subindo Ele coloca no M15 e tá dando uma pernadinha de alta Ele fica confuso Então como sempre você tem que definir Qual é o gráfico de análise e qual é o gráfico de execução E entender a importância desses dois gráficos O gráfico maior, geralmente é o gráfico de análise O que que é o gráfico maior? No HK50 eu analiso o gráfico diário E executo no gráfico M1 Diferente do Shao SD Que eu, por exemplo, analiso no semanal E executo no M15 Como eu vou executar um gráfico M1 Um gráfico muito mais rápido Eu filtro as operações no diário Então eu sempre dou uma sapeadinha no diário E eu tenho ali algumas regrinhas muito básicas Pra buscar as regiões A primeira regra é a seguinte Eu sempre utilizo o dia anterior como referência E como que eu vou utilizar esse dia anterior como referência? De uma maneira muito simples Olha pra vela do dia anterior Tá vendo aqui, ó A gente tem a vela do dia anterior Essa é a vela aberta Então eu vou considerar que essa última vela Como o mercado tá fechado O mercado ainda não abriu Então a gente não tem uma vela Uma próxima vela ainda Eu vou utilizar essa vela que tá fechada Que é essa última vela aqui Como referência, beleza? Então a gente vai pegar aqui Essa primeira velinha aqui, ó Como referência Essa primeira vela Eu vou traçar uma linha aqui Na máxima dessa vela Tá vendo? Vou fazer uma marcaçãozinha nela Então eu já comecei marcando Vou fazer uma marcação agora No fundo dessa vela E eu já tenho ali uma referência De máxima E uma referência de mínimo Eu já tenho uma referência Eu já tenho um canal No gráfico diário Eu busco entender essas referências Qual foi a máxima do dia de ontem? Qual foi a mínima do dia de ontem? Se tiver um espaço maior Eu posso marcar, por exemplo Como a gente tem um espaço maior Aqui entre as velas Tá vendo? Eu marquei uma linha Na mínima E uma linha na máxima Se você tivesse uma vela Mais encorpada Por exemplo Como essa aqui, ó Tá vendo? Você poderia fechar Marcar uma vela Fazer a marcação Na abertura E uma marcação No fechamento Então se você tá assistindo Esse vídeo Eu espero que você saiba Que é abertura e fechamento de vela Se você não sabe Que é abertura e fechamento de vela Eu vou deixar no cardzinho aqui, ó Clica aí Que você vai pra um videozinho Então A gente tem aqui A marcação, tá? Eu poderia ter utilizado Como eu falei A abertura e fechamento de vela Se fosse uma vela Encorpada como essa Tá vendo? Como é uma vela Que não tem tanto corpo Tá vendo? Uma vela que tem mais sombra Eu fiz uma marcação na máxima E fiz uma marcação na mira Isso já é o suficiente Pra eu utilizar O dia anterior Como referência Por quê? Porque eu quero pegar O gatilho da abertura Eu quero já na abertura Entender pra onde Que o mercado pode buscar Então dentro dessa referência Do gap Levando em consideração Que esse gap Ele tende a fechar O que que é o gap fechar? O mercado ele abriu No gapzinho aqui Ele tende a vir A corrigir esse gap Se ele abriu no gap de queda Ele tende a vir A corrigir esse gap Se você ficar preparado Nas regiões exatas Trabalhando muito bem Essa correção de gap Cara No início do mercado No início do pregão Você já vai fazer boas operações Então por exemplo Fiz a marcação ali né Fiz a marcaçãozinha E agora sim Eu posso projetar No gráfico M1 Então eu utilizei O gráfico maior Que foi o gráfico diário Pra fazer a minha marcação E agora eu vou simplesmente Projetar isso Lá no gráfico M1 Vamos colocar no gráfico M1 agora Play Joguei no gráfico M1 E agora vamos imaginar Que o Marcelão Ele tá esperando A abertura de mercado Tá vendo aquele canal Que eu marquei lá No gráfico diário Tá vendo Ele já é minha referência Aquele canal Ele já tá aqui ó Então aqui você já tem Essa linha aqui de cima ó É a máxima Essa linha aqui de baixo É a mínima Do dia anterior Se você perceber Se você perceber né A gente teve aqui agora O mercado Ele não abriu ainda E se você perceber O que a gente vai esperar Nessa abertura agora Uma das poucas certezas Que a gente tem no HK50 Primeiro na grande maioria das vezes Em 99% das vezes O mercado Ele vai abrir no gap É ele sempre vai abrir em gap? Não Nem sempre Cara mas 98% 99% das vezes Ele vai abrir em gap E mais ou menos Em 80% das vezes Esse gap vai ser corrigido Então você tem que prestar atenção nisso O que que geralmente acontece? Vamos imaginar uma situação aqui agora Em que você tem um preço Aqui numa tendência Tá vendo? E você consegue visualizar Essa tendência Você já sabe que o preço Ele meio que já deu Uma pernadinha de alta E você ainda tem um espaço aqui ó Entre a máxima do dia de ontem E você tem um espaço aqui também Entre a mínima do dia de ontem Agora vamos trabalhar com as ideias do gap Vamos imaginar aqui agora Que o mercado abriu Né? No gapzinho de alta Então o mercado Você não sabe Pra onde que o mercado vai abrir? Né? Você não sabe se vai abrir no gap de alta Você não sabe se vai abrir no gap de queda Então vamos aprender a trabalhar Com as duas possibilidades É sempre importante você aprender a trabalhar Com as duas possibilidades Vamos imaginar que o mercado abriu Num gap de queda Então vamos num gap de alta Vamos imaginar então Que ele abriu Play Num gapzinho De alta A primeira coisa que eu trabalho No HK50 Era que o mercado Corrige esse gap Então a primeira projeção Que eu faço aqui Se o mercado ele abre Num gap de alta Ok? Então o mercado foi lá Abriu no gapzinho de alta E a vela aqui abriu E essa vela Ela começa a corrigir Play Play Ela veio aqui Ela abriu num gap Então vamos simular esse gap Abriu a primeira vela Né? Pro cara não ficar perdido Abriu ali a primeira vela Plá O mercado abriu Pau E fechou essa vela A primeira vela fechou Você percebeu que aquela primeira vela Foi uma vela já de corpo Tá vendo? Se é uma vela muito pequenininha Como essas aqui E você vê que vai dar um canal muito curto E tal Não faz a marcação Espera mais velas Pra poder formar um canal bacana Tá vendo? Se você perceber que essa primeira vela Já é um canalzinho bacana Tá vendo? Você utiliza e espera essa vela fechar Pega a base dessa vela Faz a marcação dessa primeira vela Ele abre num gap Você vai fazer essa marcação Vai expandir esse canal pra queda Né? Por quê? Se ele abriu num gap de alta Automaticamente você tem uma tendência de alta Uma coisa lógica Ele abriu num gap de alta Então se você tem uma tendência de alta Eu já encontrei as minhas linhas Você vê na FireMate É muito importante A gente sempre aprender A encontrar essas linhas Marcelão Como é que eu fico craque Cara Você tem que assistir minhas lives Assistir as aulas do YouTube Tem que respirar nosso conteúdo Pra você ficar craque nisso aqui Você não vai aprender da noite pro dia Também não é complicado Né? Mas com o tempo Você vai ficar bom E encaixar essas linhas perfeitamente Quando você tem aqui Não existe uma regra pra isso Sabe? Pra encaixar melhor linha Tem que ter um canal ali Que eu não acho Que seja um canal muito largo E nem um canal muito estreito Então se você fez essa primeira marcação Você tem aqui um canal de referência Tá? Seguindo a técnica FireMate Eu teria o canal de referência E aqui eu teria o que eu chamo de zona neutra Dentro dessas linhas Tá vendo? Então automaticamente Quando abre esse gap Se o mercado rompe pra cima Essa primeira entrada Eu não faço essa primeira ordem Eu não executo essa ordem Tá? Eu fico de fora no primeiro Se ele rompeu aqui E vai embora No primeiro horário de pregão Que é das 22 horas e 15 minutos Até a 1 hora da manhã Eu fico de fora do mercado Eu não pego essa primeira ordem Se ele rompeu ali Vai embora Eu fico de fora Se o mercado tem força Pra voltar Corrigir aqui Essa primeira venda Eu executo Por quê? Porque a gente está apostando Que o mercado vai corrigir o gap Ele tende a vir até aqui Então ele tende a vir Primeiro Ele tende a vir Nessa resistência Ele tende a vir Nessa resistência aqui Então se ele chegar a romper Essa região Eu posso socar uma venda aqui Né? Eu posso socar essa venda Antes do mercado chegar Nesse suporte aqui Eu posso simplesmente vir E travar no 0x0 Posso botar um take aqui Posso calcular daqui Eu posso medir Da cima Pesca daqui de cima Até aqui embaixo Tá vendo? Posso medir essa expansão todinha E projetar ela da minha entrada Pra baixo Por exemplo Posso colocar o take aqui pra baixo Esperar o mercado chegar aqui Travar no 0x0 E deixar rolar Eu tenho várias opções aqui Que eu posso encaixar o meu take Tá? Mas a princípio Eu tenho que ficar atento Nessa questão de entrada Se o mercado tiver força Por exemplo Pra abrir no gap de queda É a mesma coisa Eu evito as vendas Evito essas vendas Só que se o mercado tiver força Pra reverter E marcar uma reversãozinha aqui Eu posso socar uma Essa compra Buscando a correção do gap Travar no 0x0 E botar um take lá pra cima E tal Vamos imaginar agora Que ser aquele cara mais cauteloso A gente tem várias opções E cara O bom do mercado é isso Como em qualquer jogo De esporte da mente Como qualquer critério Jogo de dama Poker Xadrez Se você for utilizar O mercado Ele não fica longe Você tem infinita estratégia E você tem um mercado Praticamente muito aberto Pra você fazer o que você quiser Você só tem que ser inteligente E manter uma rotina Vamos imaginar Que você aqui por exemplo O mercado abriu num gap de alta Pei Ele abriu num gap de alta E aí você marcou o canal de referência E projetou a zona neutra Você tem canal de referência E tem zona neutra Aí você é aquele cara que fala Porra Eu não quero fazer essa primeira compra E não quero fazer aqui E essa primeira venda também Já no começo do pregão E tal Não quero fazer essa operação Marcelão O que eu posso fazer? Como você sabe Que o mercado Tende a corrigir esse gap Um outro critério Que eu utilizava bastante Também Era o seguinte Era de entender esse gap O mercado abriu num gap O canal de referência Tem aqui minha zona neutra O canalzinho Ele abriu num gap Vamos imaginar Que o mercado Se ele romper pra cima Eu já não faço essa compra E vamos imaginar Que ele vem aqui E você também Ele rompeu pra baixo Você não vai fazer essa venda Tem cara que não gosta De fazer nem essa primeira compra E nem essa primeira venda O que esse cara faz? Ele espera o mercado Chegar até a correção Do gap total Que pode ser aqui Que pode ser nesse suporte Fica atento Você vai medir o canal Desse gap aqui Tá vendo? Vai medir esse canal Vai projetar esse canal Sempre pra baixo Tá vendo? Vai projetar ele aqui pra baixo Vai traçar esse aqui Vai projetar ele pra baixo E se o mercado Chegar nesse suporte aqui E tiver força Pra reverter dois níveis A partir daqui Isso aqui é uma bela entrada Isso é uma f*** entrada legal Pra caramba F*** entrada legal Que você vai pegar isso aqui E aí você pode brincar Como sempre Você pode brincar Projetando aqui Take de dois níveis Pra cima Por exemplo Aí você pega uma bela reversão Aqui pra cima Como você também pode Utilizar de que? Pegar esse gap Gap Que ela é diferente Você vai andar pra baixo Mercado cair aqui Espera ele cair Chegou ali na resistência Ou no suportezinho Daqui de baixo Quando ele romper daqui pra baixo Você faz essa venda Mede esse canal inteiro aqui Mede essa expansão inteira Daqui pra baixo Até aqui embaixo E projeta aqui pra baixo E você faz um take Lá na casa do c*** Então você tem várias formas De operar No início do HK50 Então é muito cuidado Muita volatilidade O mercado abre muito rápido Você tem que treinar ali O que melhor se encaixa pra você Às vezes você vai fazer uma coisa A outra vai funcionar Às vezes você vai fazer a outra Aquilo que você tava usando Vai funcionar Às vezes você tá uma semana Fazendo uma coisa E naquela semana não funcionou E aí você parou de usar Aquilo que você tava fazendo Na próxima semana Aquilo vai voltar a funcionar E aquilo que você começou A utilizar já não funciona O importante é aquilo que eu sempre falo Seguir rotina E seguir repetição O HK50 vai exigir Alguns critérios no começo Se você tomar Alguns certos cuidados No começo Ficar atento a algumas coisas E algumas particularidades Do HK50 Provavelmente você vai encontrar A consistência É óbvio que existem Outros fatores Pra se operar Né cara Posturar E muita coisa Essa visão de começo De pregão Que a gente chama de início De pregão Quando o mercado abre Às 22 horas e 15 minutos Essa didática De começo Já vai fazer Total diferença Na sua vida Eu tenho certeza Que você assistiu esse vídeo Que você vai operar diferente E eu tenho certeza Também que você não encontra Esse tipo de material Em lugar nenhum Sabe por quê? Porque tudo que eu mencionei Pra vocês aqui Tudo que foi ensinado No vídeo de hoje Eu não aprendi em livro Eu aprendi fazendo Eu aprendi praticando Eu aprendi quebrando a cabeça Todos os dias Eu não aprendi na teoria Eu aprendi na prática Então é um conteúdo Completamente diferenciado Então o que você faz agora? Deixa o like pra gente Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Manda o vídeo pra 50 amiga E é facinho Pega 50 amiga e manda o vídeo Eu sei que você tá cheio de amigo Beleza? Até o próximo vídeo Tei!